Tudo bom, pessoal? Esse vídeo aqui é pra trazer algumas dicas pra vocês, onde eu já passei por alguns furacões aqui nos Estados Unidos, e a gente tá vendo agora o Fiona devastando ali em Porto Rico, né? Então a gente tem visto isso acontecer, eu vou colocar aqui, vou pedir pro pessoal da edição, ir colocando algumas imagens aqui ou aqui pra vocês irem vendo de como tá acontecendo lá em Porto Rico, e eu já passei por três ou quatro furacões aqui nos Estados Unidos, eu sei bem como é que é, eu vou tentar passar pra vocês aqui um pouquinho da minha experiência pra vocês entenderem e de repente evitarem esse tipo de situação. Primeiro, a gente olha, eu sempre falo isso pras pessoas, né? Quando você olha essa grande destruição, essa destruição em massa que você vê casas arrastando e tudo mais, e pontes e tudo mais, saindo assim, é a mesma coisa que você imaginar uma grande chuva, uma chuva muito forte no Rio de Janeiro. O primeiro lugar que vai desabar e que vai ter problema é no lugar das favelas, né? Então é mais ou menos a mesma coisa que a gente vê aqui nos Estados Unidos. Você vai ver muita destruição em bairros mais afastados, em bairros mais humildes, casas mais humildes, onde a construção não é nova ou não é 100% ou não é do jeito que deveria ser pra sustentar o impacto dos ventos. Os ventos são, sim, muito fortes. Em alguns lugares a gente tem inundações muito, muito intensas. Eu já peguei uma, inclusive, numa casa que eu morava. Você vai sentir esse tipo de coisa. Obviamente chega a assustar as pessoas, mas o que a gente vê na televisão é muito além do que realmente a gente vê nos bairros melhores, nos lugares melhores, nas casas melhores construídas e tudo mais, tá? Mas, sim, existe uma grande destruição. Eu me lembro, 2017, 2018, quando eu peguei um furacão, a gente via a água do mar, né? Eu morava perto do canal e a gente via a água do canal entrando na rua, inclusive. Então, me preocupou bastante, porque os carros estavam na garagem. Eu falei, poxa, vai subir o mar aqui, vai entrar água pra tudo quanto é lugar, vai arrebentar os carros, né? Mas não chegou a tudo isso, não. Derrubou muitas árvores. Nós ficamos aí uns 4, 5 dias sem energia elétrica. Isso acontece mesmo. Você, todos os mercados estão fechados. Então, se você espera que você vai conseguir sair pra comprar mantimento, água, esse tipo de coisa, não vai acontecer. Eu fiz uma listinha aqui do que eu acho que vocês devem ter em casa. Com certeza absoluta, vocês vão passar um susto, principalmente se vocês resolverem ficar. Se vocês resolverem sair, talvez o susto seja ainda maior, porque se vocês não se anteciparem, não saírem pelo menos 2 dias antes, você vai pegar um trânsito absurdo, não vai conseguir lugar em hotel, você vai ter que continuar saindo, 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 subindo, 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 ou descendo, 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 depende pra onde você estiver indo. E você só vai arrumar hotéis muito longe e muito caro, né? Então, assim, eu sugiro que vocês pensem, planejem muito bem. Categoria 1, 2, até uma categoria 3, a maioria das casas novas, boas, nos estados onde é comum ter aí um tornado ou um furacão, elas aguentam, tá? Mais do que isso, sugiro que vocês realmente saiam, porque pode realmente ter aí um problema maior, e pode sim arrebentar vidros, arrebentar, arrancar telhado, e dar um problema muito maior, tá? Mas saiam bem antes. Vamos lá, eu optei por todas as vezes que eu estive aqui, eu peguei até o Katrina, eu estava em St. Petersburg, quando o Katrina passou nos Estados Unidos, ele passou no mar, ele não passou na terra ali em St. Pete, mas teve uma destruição muito grande, porque ele era muito grande, os ventos externos, eles são muito rápidos, né? E eles trazem muito lixo, então a gente via muita coisa batendo, eu até cheguei a contar que a gente, da janela do quarto, era um vidro muito grosso, e eu tinha, eu dividi o quarto com outro estudante da faculdade, a gente olhava assim, a gente olhou, a gente viu um negócio vindo assim, abanando, eu pensei que era uma vaca, né, que estava vindo, porque eu via as pernas batendo assim, mas não era, era um coqueiro inteiro, que veio e bateu na parede dos dormitórios ali, né? Então de longe parecia que era uma vaca mesmo, que era um animal grande vindo, chega a assustar mesmo. Mas, enfim, graças a Deus não aconteceu nada, todas as vezes eu estava ou na minha casa, ou nessa vez que eu estava dentro do dormitório da faculdade, não aconteceu absolutamente nada, destruiu muita coisa, destrói carro, destrói muita coisa, alaga muita coisa, mas as construções mais novas, elas são feitas para aguentar esse tipo de coisa. Então considere direito, pense direito, se você quer realmente pegar uma estrada ou não. Não estou sugerindo nada a ninguém, não estou recomendando nada a ninguém, vai da situação, tenta sempre olhar o StormTrack 5, que eu costumo usar para fazer monitoramento desse tipo de situação, porque ele manda um alerta para você bem antes, ou veja o que as autoridades aí da sua região estão dizendo para você fazer. Se mandar evacuar, evacue, vai embora, não fica porque pode ser um problema muito sério, certo? O que eu sugiro que você tenha, e eu tenho isso aqui sempre dentro da minha casa, independentemente de ser época de furacão ou não, eu sempre tenho isso dentro da minha casa, tá? Um estoque considerável de água, eu costumo deixar dentro da minha casa 10 fardos de água, aí você fala, poxa, mas vai tomar muito espaço. Bom, é melhor tomar muito espaço do que você passar uma necessidade, eu já vi prateleiras vazias sem nenhuma gota de água lá para vender, tá? Então, assim, eu costumo manter em casa sempre um estoque de 10 fardos de água. Comida que não é necessário você colocar na geladeira, então macarrão, grãos, coisas que você consegue cozinhar ali, porque eu já vi ficar sem energia elétrica, mas sem gás eu nunca vi, em muitos anos que eu estou aqui nunca vi acabar o gás, até porque você pode comprar um botijão de gás e deixar ele estocado ali, mesmo que seja aqueles fogõezinhos pequenos, eu tenho aqui aquele fogãozinho de duas bocas, com aquele gás pequenininho, né, que você encaixa ali, então eu deixo ele sempre ali de emergência para uma eventual necessidade. Então, comida não perecível, né, que você não coloca na geladeira, e deixa ali, deixa um estoque ali, para uma semana é mais do que o suficiente. Gelo, eu costumo sugerir para as pessoas que quando aparece esse tipo de situação, você percebe que vai acontecer alguma coisa nesse sentido, a rota do furacão está vindo na sua direção, vai num posto de gasolina, compra ali uns 4, 5 pacotes de gelo e coloca dentro do congelador, porque isso vai te ajudar a manter por mais tempo, dentro de um isopor ou dentro de alguma coisa, os produtos que estão na geladeira, sem que você perca, né, então você vai ter, além de ter mais alimentos, você vai poder manter esses alimentos por um tempo maior aí, se você tiver um estoque de gelo dentro da geladeira, mesmo que acabe a energia. Um estoque de gás e gasolina, né, gás, de gás para cozinhar, esse tipo de coisa, e também para o gerador, né, então eu vou chegar na parte do gerador, eu vou explicar aqui para vocês, mas eu sugiro que vocês mantenham sempre os tanques dos carros cheios, é muito difícil um carro meu chegar a um quarto de tanque de combustível, gastar um quarto de tanque de combustível, porque ele gasta um quarto, eu já vou lá e encho de novo, ele gasta, eu vou lá e encho de novo, porque eu acho que a gente tem que estar sempre preparado para qualquer situação, né, a gente não sabe o que pode acontecer, e se vier um furacão ou um tornado ou algum outro tipo de situação que possa dar uma dor de cabeça, você sempre tem ali um estoque um pouco maior. E eu tenho um warehouse, porque em alguns condomínios não é permitido você ter combustível dentro de casa, né, na sua garagem, onde quer que seja, então eu tenho um warehouse onde eu tenho mais 20 galões de gasolina estocados ali, eu vou sempre usando, porque senão acaba ali decantando, acaba perdendo qualidade, evaporando, esse tipo de coisa, então eu deixo ali os 20 galões e eu vou usando ele, aí eu abasteço de novo, aí vou usando, então eu sempre tenho um estoque ali um pouco maior de gasolina também, tá? Não que 20 galões seja muita coisa, mas já ajuda bastante coisa, são quase 80 litros. Um estoque de silver tape, eu costumo deixar sempre no quartinho de ferramenta de casa, aí uns quatro rolos de silver tape, ajuda bastante, né, principalmente a proteção de vidro, se você faz um asterisco ali no vidro, quando tem algum tipo de chuva de granizo, ou tá voando muita pedra, isso amortece um pouquinho ali o impacto do que bater. Papelão eu costumo colocar também, principalmente do lado de fora, né, não adianta você colocar papelão do lado de dentro, você coloca do lado de fora, se tiver uma chuva de granizo muito forte, principalmente na coisa de tornado, o papelão ele vai amortecer antes de pegar no vidro. Muitos vidros são vidros anti-impacto, então eles aguentam, mas eu já tive situação em que vidro quebrou, não um só, os vidros acabaram quebrando com impacto de madeira, granizo, esse tipo de coisa. Então eu deixo sempre algumas caixas de papelão guardadas, se eventualmente acontecer alguma coisa, eu passo um silver tape nelas pelo lado de fora, na hora que bate alguma coisa o papelão dá uma amortecida, e como o vidro é vidro anti-impacto, ele segura bem, não quebra, né. Uma garagem coberta é importantíssimo, porque senão vai realmente, vai cair coisa em cima do seu carro, vai cair coco, vai cair madeira, vai bater sujeira, vai bater um monte de coisa, vai arranhar, vai dar problema, vai estourar mesmo o vidro do carro, ou amassar alguma coisa, pode dar problema, então uma garagem coberta é muito importante. E um gerador, né, então um gerador, eu costumo, eu tinha um gerador que era só a gasolina, na verdade eu tinha dois geradores que eram só a gasolina, eu doei um para uma instituição de qualidade, doei um outro para um amigo meu, que ele queria um gerador um pouco mais forte a gasolina, e eu comprei um gerador mais silencioso, a gás e gasolina, ele é dual combustível, então ele funciona tanto a gás, como a gasolina, então eu tenho aí tranquilo um estoque de gás aí para ele, ele funciona super bem em gás, não gasta muito não, gasolina funciona super bem também, então se eu tiver gás eu uso gás, se eu tiver gasolina eu uso gasolina, mas como eu tenho o estoque dos dois, dá para aguentar aí tranquilamente, com o que eu tenho de estoque, dá para ele funcionar tranquilamente uns 15 dias, e abastecer, eu uso um de 4.500 watts, então ele abastece bastante coisa, não ligo ele no ar-condicionado, não tem como ligar no ar-condicionado, porque ou você liga a geladeira, ou você liga o ar-condicionado, e aí liga em algumas chaves de casa, para funcionar a luz e esse tipo de coisa, a gente segura no ventilador, geralmente quando passa tornado, essa época em que passa furacão principalmente, não tornado, esse furacão ele costuma vir com uma onda de calor, e muita umidade, então é uma hora em que você passa muito calor dentro de casa, então você sente tudo muito úmido, o ar fica muito pesado, então é importante aí ter um ventilador, para dar uma melhorada no ambiente dentro de casa, e o resto o próprio gerador acaba dando conta, geralmente nas vezes que eu vi, 4, 5 dias a energia elétrica já estava restabelecida, e a vida voltava ao normal, então é importante você ter aí uma manutenção, para pelo menos uma semana, para a sua família não passar um aperto, não ter que sair correndo para o hotel, não ter que ficar desesperado pedindo comida para os outros, não ter que se preocupar com combustível, você precisar sair, você não vai ter combustível, então mantenha o carro abastecido, porque quando os postos, quando isso acontece, muita gente vai abastecer, os postos secam, e se você precisar ir fazer uma viagem longa, vai ser difícil você arrumar combustível, então mantenha o carro sempre abastecido, que não vai ter problema nenhum nesse sentido, certo? Lembra, olha sempre as indicações do governo local, eles vão dizer para vocês, é importante evacuar, fecha a porta, tranca tudo, espera dentro de casa, eles vão orientar da melhor forma que você deve se comportar, ok? Se você tem uma sugestão de mais alguma coisa que é importante nessa época, coloca aqui na descrição, vai ajudar as pessoas também, se você tiver alguma história, conta aqui também que vai ser bem bacana para as pessoas aprenderem e evitarem passarem por apertos. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.